Olá, saudações a todos. Eu sou o Dr. Robson Citta e vou aplicar agora uma técnica de tratamento para paciente com quadro de torcicolo agudo para cervical à direita. Bem, inicialmente eu vou solicitar a paciente, eu vou colher os sinais comparáveis desse paciente. Eu vou pedir para ela um movimento ativo de rotação cervical para ambos os lados e a gente vai avaliar as limitações, o arco de movimento do nosso paciente e se isso reproduz ou não os seus sintomas. Quando eu falar já, você vai rodar sua cabeça para o lado esquerdo para se você sentir dor. Já! Ok? Tomando por base no eixo de movimento no topo da cabeça da paciente aqui a 0 graus, nós poderíamos dizer que a paciente apresenta aproximadamente 70 graus de rotação cervical à esquerda. Pode voltar ao neutro. Quando eu falar já, você vai rodar sua cabeça para o lado direito para se você sentir dor ou desconforto. Já! Ok? Ok? Então, e dor? Aonde? Ok? Pode voltar. Então, o quadro clássico da paciente com o torcicolo agudo à direita. Nós iremos aplicar para essa paciente uma técnica de energia muscular para tratamento do torcicolo agudo. Então, eu irei solicitar ao paciente que rode a cabeça até o ponto de desconforto. Aqui já começa. Aqui começa. Tomo contato com a região da cabeça que dá mandíbula do meu paciente, com o ramo da mandíbula, e solicito à paciente a rotação da cabeça para o lado esquerdo. Ao mesmo tempo que ela irá olhar para o lado oposto. Olha para o seu lado esquerdo e faz uma leve força para rodar a sua cabeça. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Mais uma vez. Olhou para a esquerda. Força para rodar a cabeça para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Força para rodar a cabeça para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Agora você irá olhar para o seu lado direito e rodar a cabeça para o lado direito e parar quando sentir dor ou desconforto. Ok. Já ganhamos um pouco. Novamente. Olhou para o seu lado esquerdo e fez força em rotação para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Relaxou. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Agora a gente vai rodar novamente para o lado direito, olhando para o lado direito para sentir desconforto. Ok. Novamente. Olhou para o lado esquerdo. Força para rodar a cabeça para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Vamos rodar para o lado direito, olhando para o lado direito. Ok. E para fechar, novamente. Olhou para o lado esquerdo e força. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Olhou para a esquerda e força em rotação. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Mais uma vez. Força. 1, 2, 3, 4. Relaxou. Vamos olhar para a direita e rodar para a direita. Voltou novamente. Olha para o seu lado esquerdo até o fim do arco de movimento. Então a gente já teve até uma melhora para o lado contralateral. Ela passou de 70 graus agora de rotação. E novamente agora volta para o neutro e olha para o seu lado direito. Então com amplitude já muito mais próxima ao lado contralateral, ao lado assintomático. Então uma técnica de energia muscular, ok? Para ganho de amplitude de movimento num quadro de torcicolo agudo. Um grande abraço a todos, não deixem de se inscrever no nosso canal e até a próxima.